Como é uma estrela? Quem nunca deu aquela olhada para o céu à noite e admirou os vários pontinhos brilhantes que deixam a paisagem tão bonita? Será que são lâmpadas penduradas? Ou são bolas gigantes de fogo que flutuam no espaço? Não, na verdade são estrelas, mas afinal, como é uma estrela? Essa foi a curiosidade do Raul, aluno do Núcleo de Educação da Infância da UFLA e morador de Lavras, Minas Gerais. Para responder a essa pergunta, nós, do prózinho Consciência, conversamos com o professor Nogales, do Departamento de Física da Universidade. O professor nos disse que as estrelas são enormes corpos que têm luz própria. Geralmente, desenhamos as estrelas cheias de pontas, porque é assim que as percebemos quando olhamos para o céu. Mas, na verdade, elas são esféricas. Elas têm esse formato esférico, porque a gravidade aponta para o centro da estrela em todas as direções. Em sua maioria, as estrelas são formadas por átomos dos gases hidrogênio e hélio. A força da gravidade faz com que os átomos das estrelas se juntem, no processo conhecido como fusão nuclear. Essa fusão faz com que elas liberem muita energia e emitam luz. Por isso elas brilham assim. O sol também é uma estrela. E uma estrela como o sol tem uma vida média de 10 bilhões de anos, evoluindo depois para uma gigante vermelha e, em seguida, tornando-se uma anã branca. Outras estrelas podem também evoluir para buracos negros. Surpreendente, não é mesmo? E aí, gostou de saber, Raul? E você, tem alguma dúvida sobre ciência? Manda pra gente!